Música Muito bem, estamos de volta aqui nessa terça-feira, dia 20 de outubro. No programa Vale a Pena, todas as terças-feiras, 21 e 15 ao vivo, com reprise nos finais de semana, na Vale TV, canal 14 da NET. E também, na sexta-feira, por volta do meio-dia, já está no YouTube, o programa Vale a Pena, TVNH, põe ali no YouTube, o programa Vale a Pena, TVNH. Você pode assistir todos os programas, inclusive esse de hoje, aí com a presença da Banda Lopes Chaleira. Agradecendo novamente a Colográfica, Gráfica Editora Limitada, fica na rua Managua, 586, o telefone é 35873700, Gráfica Editora Colográfica. Carlitos, sorvetes e lanches, a Vinda é Nações Unidas, 2084, do lado da estação do Trens Urb, do shopping. E esses são os nossos apoiadores culturais aqui, o programa Vale a Pena. E também, dizia a vocês que daqui um pouquinho, eu preciso contar uma piada, eu não posso passar o programa sem contar uma piada. E tinha duas velhas, a Lemua conversando, uma com a outra. E uma disse para a outra assim, olha Edu, eu falando em virgindade, eu perdi a minha com 15. E a outra disse, mas tu é tarada? Eu perdi a minha com 1. Essa foi a história, né? O Luvis chegou em casa, da aula, e o pai dele disse assim, Luvis, né? Luvis, alemão chama Luvis, né? Luvis, me deixa dar uma olhadinha, está na época dos boletins, né? Eu quero dar uma olhada no teu boletim, né? Como é que está as notas e tudo. Aí o Luvis trouxe o boletim, ele olhou assim, Olha, tu sabe de uma coisa, meu filho? No meu tempo, nota, professor, está nota, parte 6, era laço na certa. Eu disse, então vamos lá no colégio, está um pau naquele professor. Esse é o Luvis, né? Que está estudando, mais ou menos está estudando, né? Banda Love Chaleira, vamos tocar mais uma? Estudaremos? Vamos lá. Banda Love Chaleira, uma banda de rock, conhecida nos pampas e arredores, né? Vamos tocar, que música sai agora? Isso aí se chama Não Muda Mais. Não Muda Mais? Não Muda Mais. Nunca Mais. Com vocês, para vocês, Banda Love Chaleira, vale a pena? Três, três. Já fui obrigado a ir na missa, já toquei no piano da águia. Eu já aprendi a passear meu sorriso, e é só ilusão. Já troquei de lugar a minha cama, já fiz comédia e já fiz drama, já me passei por bom moço. Já li a história da jacobina, já passei do álcool pra gasolina. Eu já acreditei em marciano, já fui quase um vegetário. Agora eu escuto uma voz que me fala, quase sempre sem razão. Você sempre mudando, já não muda mais. Tá ficando igual, tá ficando normal, já não sei mais o que dá. Você sempre mudando, já não consegue mais. Já troquei a cor do meu cabelo, já dormi com tempo sem travesseiros. Eu já me afoguei no mar de cervejas, já troquei de lugar a minha cama. Fiz comédia e já fiz drama, já me passei por bom moço. Agora eu escuto uma voz que me fala, quase sempre sem razão. Você sempre mudando, já não muda mais. Banda Love Chaleira nunca mais aqui no Vale a Pena. Sucesso que o povo canta já, né? Canta ou não canta? Canta ou não canta? Me dá o telefone de novo, tu tem anotadinho aí, né? O segredinho. 5-1. 5-1. 9-8-3-8-23-90. Repita. 5-1. 9-8-3-8-23-90. Olha, isso é para decorar. Fala com o Felda. O Felda. Validei produtora. Legal. Eu estou pedindo duas, três vezes para decorar daí. Não precisa mais anotar na mãozinha. Fica aí, pessoal. Que coisa legal. E também dizer que na semana que vem, na terça-feira que vem, nós teremos aqui banda Projeto Cami. É uma banda muito legal também. Já faz tempo que se propuseram a vir aqui no programa. E aí a gente combinou, então, na semana que vem, terça-feira, às 9h15, Projeto Cami. Grandes sucessos também. A gente só convida gente boa, né? Semana passada tivemos aí Overdriver Duo, que estão indo para a Europa, para os Estados Unidos, gravar coisas interessantes aqui de Robomburo. E também outras bandas, outros artistas locais e da proximidade, a grande Porto Alegre, são sempre bem-vindos, assim como vocês, Lof Chaleira. Eu quero dizer que esse programa vai ser reprisado no final de semana, na Vale TV, canal 14 da NET. No YouTube já vai estar na sexta-feira ao meio-dia. Digita ali no YouTube o programa Vale A Pena TV NH. Aí você vai ver esse programa e todos os outros. E também vocês, na hora que enxergarem, já vão compartilhando para... A rede social hoje, a internet, é arma do sucesso, né? Uma arma boa do sucesso. E eu preciso contar mais uma. Três foram presos no Iraque, né? Agora, com a Kerala, né? E aí, primeiro foi o alemão, né? Prenderam um alemão. Han la hachle, han la hachle, tu, nós vamos fazer teu fiofó até o final do dia. Pegaram e jogaram ele dentro de um quartinho. Nós vamos fazer teu fiofó. Pá! Aí pegaram o segundo, um americano, né? Han la hachle, americano. Tu, nós vamos cortar tua cabeça até o final do dia com a faca não muito afiada. Vamos já. Han la hachle, han la hachle, han la tu, argentino. Nós vamos cortar teus braços e tuas pernas até o final do dia. Han la hachle, han la hachle. E não queiram abrir a porta para jogar. Aí o alemão gritou na fundo, não esquece que eu sou do fiofó, viu? Muito bom. O IBGE fez uma pesquisa também, né? Para ver as pobreza que tinha, né? Aí foram lá para o interior, num homem bem pobre, lá tinha um monte de filhos na volta. E o velho lá fumando um paeirinho, daí a moça perguntou como é que estava a situação. Ele disse que estava ruim, né? Estava todo mundo passando fome. E ele estava com um calzãozinho de Renato Portaluppi, assim, meio rasgado e o cocó saiu para fora, né? Aí o filho dele veio e disse, pai, pai, que vergonha. O seu testículo está aparecendo ali. O que é que vão dizer na frente da moça? A moça disse, ó, apesar da pobreza, a educação tem, né? Chamou de testículo. Também, o velho disse. Se eu disser que é o ovo com a fome que estão, são capazes de comer, né? Muito bom. E a da branda para as nove, para as dez horas da noite, quase, né? Eu vou pedir para o meu amigo Marlon Stevens. Marlon Stevens é colombiano? Esse é importado. Uma boa importação que nós fizemos. Colocar mais três vídeos. Antes os vídeos estavam meio deitadinhos aí, mas isso é problema técnico e de ordem conjuntural inexplicável, né? Temos mais três vídeos engraçados e depois a gente volta para nós aqui, para a gente despedir dessa banda love chaleira, tá? Põe aí para nós vermos e rirmos um pouquinho mais. Esse trovão aí que a gente vê aí no céu é quando a gente poloia a terra. Aí a poluição terrestre, ela sobe em forma de ventinho. Aí a nuvem, ela capita. Entendeu? E vem também a poluição da galáxia, que é a poluição intergalactical. As duas, ela se choca. No que ela se choca no céu, o céu tem o quê? Uma convulsão. Entendeu? É essa convulsão que faz esse barulhão todo, esse trimidum todo aí que a gente escuta e chama de trovão. Entendeu? E diz que como o baque é muito forte, João, olha pra você ver que negócio. Como o baque é muito forte, as pracas tectões, elas fazem o quê? Porque elas se deslói. Entendeu? É por isso que tem muita estrela do mar, João. Sabe por que tem estrela do mar? Porque quando as pracas tectões, elas se deslói, ela balanceia todo o firmamento. Aí as nuvens, elas não conseguem, as estrelas não conseguem ficar paradas. Entendeu? As estrelas fazem o quê? Elas caem. No que elas caem, elas não podem ficar aqui na terra. Porque a imunidade da terra, ela é baixa. Entendeu? Elas vão pra onde? Elas vão pro fundo do mar. É por isso que tem estrela do mar. Aprendi isso aí quando eu tinha, na quinta série, eu tinha sete anos. Né? Eu aprendi em ciência. Entendeu? E na terceira série, João, não pra você ver como que eu era supimpa. Na terceira série, eu já era suprente da professora de física quante. Entendeu? Aí se fosse uma prova, eu acertava. O truvão nada mais é do que a reação celestial, entendeu? Que o céu tem ao receber dois tipos de poluição. Que é a poluição terrestre e a poluição intergalactical. Aí forma esse truvão usado aqui, a gente vê aí. Não fica segurando aí, não. Pula lá, pula lá. Vai lá, vai lá. Calma aí, Zé. Calma aí, Zé. Volta aí. Calma. Volta aí. Volta aí. Pega ali pra cima. É a borracha. Pega essa corda. Pega essa corda aqui, moleque. Leva a corda lá. Leva a corda lá. A gente pega aqui e puxa de volta. Tá cegado, tá cegado, tá cegado, tá cegado. Tá cegado, é? Eu falei, cuidado. Que isso é, Zé. Depois de muito tempo aguardado Já cansar de cá sofrer Esta noite, meu amigo, um pouquinho Sonhei com você Você apareceu no meu barco Sorrindo, me queimou Aqui onde eu vou me beijou Você... A gente pega uma canção recuída Paralhinha, pai, cara É, caralhinho de felicidade Então, no... Você me dizia Amor, que saudade E eu e a frente É menos um minuto Você se transformou Sem bolo E logo Que saudade O seu Vai, 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 vai Que barbaridade Aquele vídeo do meio O cara se afogando Isso serve pra vocês saberem Como não se deve fazer E o último era O The Voice Brasil Da classe um pouco mais carente E a outra foi Uma explicação intelectual De como funcionam As tempestades No universo mundial Tu ia falar De um sorteio, né? Na verdade Hoje a gente está lançando O nosso EP, né? São cinco músicas E vão estar lá Já estão disponíveis Lá no nosso site Lovechaleira.com.br Repita Lovechaleira .com.br Chaleira Chaleira No cantinho Direito Vai ter ali Um link baixo No EP Então já está lá disponível E daí Queria aproveitar também Pra quem acessar Dar uma olhada Lá no nosso vídeo Lá no link vídeos E os dois primeiros Que deixarem Um comentário Lá com a hashtag Vale Vale TV O programa Vale a pena Vale a pena Oi O programa Vale a pena É pra confundir mesmo Deixa a hashtag Lá os dois primeiros Daí já ganham O ingresso Pro dia 14 do 11 Nosso show de lançamento Lá no Holiday Estúdio Pub Sapucaio do Sul Sapucaio do Sul E curtam lá No Facebook Barra Lovechaleira O nosso A nossa página Entrou lá Então Digitou O programa Vale a pena E já ganham Hashtag Programa Vale a pena Deixa uma frase Os dois primeiros Que fizerem isso No link de vocês Já vão estar Garantido o ingresso Lá pro dia 14 14 de novembro No estúdio Holiday Procure ali Holiday Studio Aí você vai saber Até o endereço Fica ali do lado Do trem Ali em Sapucaio É Fica Em frente ao trem Fica entre as duas estações Me dá o telefone De novo ali Manda o telefone O telefone é 98 519838 2390 Liga meu telefone Sabe o endereço Sabe tudo Fala com o Fel Fala com o Fel Tu sabe como é que se faz Na intelectualidade Pra convidar uma colega De serviço Pra sair Fazer amorzinho Sabe não É na intelectualidade Tá quase no fim do programa Mas dá tempo de dizer Você chega pra ela E diz assim Minha querida colega Espero que permitais Que introduza Com que eu mijo Por onde vós mijais Aí saem lá de noite Não deu nada certo E aí no outro dia Ela diz o seguinte Ela não gostou Ela diz o seguinte Responde pro intelectual lá Meu querido colega É com toda admiração Isso é milau Que se apresente O agulha de injeção Ferrou tudo Não deu nada certo No programa Eu acho que nós estamos Chegando nos finalmentos Do programa Estamos encerrando Essa terça-feira Do programa Vale a Pena Muito obrigado Lof Chaleira Nós que agradecemos É E as portas aqui Como eu sempre digo Não estão abertas Estão escancaradas Aqui na Vale TV Para bandas E pessoas profissionais Talentosos Como vocês Da Lof Chaleira Levo o meu abraço Para o Rodrigo Que é o baixista Que na próxima Eu quero ele aqui Para fazer o Borboleta Solução Legal Levo o meu abraço Um abraço também Muito obrigado Pela audiência De todos os telespectadores Que fazem desse programa O programa mais assistido Na televisão brasileira Nas terças-feiras 21h15 Muito obrigado Fique com a programação Da Vale TV Obrigado Lof Chaleira Mais uma vez Todas as terças 21h15 Programa Vale a Pena Na Vale TV Ou www.tvnh.com.br Ou também no aplicativo Play Store Você coloca ali No smartphone TVNH Já assiste o programa ao vivo Muito obrigado a vocês Continue com a programação Da Vale TV Da Vale TV Da Vale TV Da Vale TV